. . Olá pessoal, eu sou o Fernando Rizzo do Blog, o Brasil do Sul Lava na Magda e eu estou aqui hoje com a Kátia Rios, que é a gerente de linha branca da LG, e vou fazer algumas perguntas para ela sobre essa área de lavanderia. . . . . . É um prazer te receber aqui, muito contente. Prazer é meu. Aí eu quero saber dela, Tati, qual são os benefícios de ter uma front load em casa? Então, Fernando, os benefícios são inúmeros. Vou te dar alguns benefícios que a gente tem. Primeiro que uma máquina de lavagem de carga frontal, que são essas front loads, elas lavam por tombamento. Então ela já tem uma eficiência de lavagem muito maior do que uma que é de abertura superior. Porque ela é outro sistema de lavagem. A LG foi além disso nas front loads. Ela tem uma tecnologia exclusiva que chama Six Motion, que são seis movimentos. O que aconteceu? As máquinas de lavagem de front load, elas tem um sistema de tombamento, né? Quando ela levanta a carga, as roupas que estão dentro da máquina, quando ela cai, a trama abre aí que a lavagem acontece. Mas é sempre um movimento de tombamento. Já é superior, tipo uma carga, de máquinas de carga superior. A LG foi além e desenvolveu seis movimentos. Por quê? Porque, vamos supor, eu vou lavar uma roupa de seda, uma roupa de lã. São tecidos diferentes. Então eu preciso ter mais cuidado. Então além de ter os programas de delicado, algodão, enfim, e vários programas, ela foi além. Ela incluiu movimentos diferentes no tambor. Então a LG desenvolveu seis movimentos. Que é o de tombamento, oscilação, fricção. Então, para cada tipo de lavagem. Então é um step a mais. Então já tem um benefício. Porque às vezes a minha roupa favorita, eu quero que dure para sempre. Então, um cuidado a mais, Fernando. Com certeza. Fora isso, então a gente sabe que é assim. Seis movimentos, lavam melhor que um. Exatamente. Fora isso, como ela é de carga frontal, ela utiliza menos água. Porque ela não precisa encher o tambor até em cima, como as de carga superior. Então a gente até fez ali, vou mostrar para vocês, o demonstrativo hoje. A gente anunciou a parceria da LG com o WWF, que é uma organização mundial. Que zela e informa maneiras de conscientização do consumidor de preservar o planeta mesmo. Então o que a gente fez aqui? A gente demonstrou duas máquinas de lavar. Uma de carga frontal da LG, que é essa daqui. E uma de carga superior qualquer. Com dois tampos de água, colocamos um ciclo para rodar. Nós colocamos, carregamos as duas com 5kg de roupa. As duas iguais. E no resultado disso, a gente tem ali, olha. 40 litros de água utilizado, né? Num ciclo de lavagem. Conta 90 do outro tipo. Mais que o dobro. Nessa carga foi mais que o dobro. Pois é, Fernando. Então assim, com essa crise hídrica que o Brasil está enfrentando, é essencial e importante a gente demonstrar e passar para o consumidor, educar, levar esse conhecimento. Porque às vezes as pessoas não tem noção que uma máquina de lavar utiliza tanta água por lavagem. Então, por isso, e além disso, o que a LG quis fazer? Ela procurou o WWF, que é uma organização realmente de nome, para respaldar isso que a gente está falando. E levar esse conhecimento para o consumidor. Fora isso, as máquinas da LG, todas elas, tem o motor inverta direct drive. Que é um motor inverta que ele economiza mais energia. Então, outro benefício, né? As lava e secas são dois em um. No caso da minha linha de produtos, é dois em um. Então ela lavadora e secadora junto. Também que é um benefício, né? Economia de água, economia de energia, economia de tempo, né? Economia de tempo, né? Ela tem vários programas. Por exemplo, a gente tem um que eu gosto muito, que eu uso muito, que é o Adiar Início. Que eu coloco durante a noite, ela lava e seca. De manhã eu acordo, ela está pronta. A moça que chega lá para me ajudar na casa, já está com a máquina lá. Pronta para ser passada. Então, os benefícios, realmente, são enormes. E esses benefícios estão presentes em todos os modelos de valor e seco da LG? É. A LG tem os seis movimentos em todas elas. Todas elas. Front Load, a minha linha completa de Front Load, eu tenho desde oito e meio. Dez quilos, doze. Estamos complementando o portfólio, esse ano, com uma de quatorze quilos. Temos uma de dezesseis quilos. Nós estamos lançando hoje, oficialmente, uma de dezessete quilos lavadora e uma secadora de dezenove quilos para maior capacidade, que é para lavar até edredor. Porque as pessoas estão com pouco tempo de levar na lavanderia. Então, se eu tenho a praticidade, né? Praticidade, economia, também vai me ajudar. Então, o complemento de portfólio, a LG entende que é importante. O brasileiro merece, né? O que tem de melhor no mundo. Então, a LG, ela está trazendo, nós somos pioneiros nessa categoria. A LG foi a primeira a trazer e líder de mercado. Então, são inúmeros benefícios. Eu acho que quando as pessoas entram no nosso site, né? Até para o conhecimento, você fica impressionado com o tamanho benefício das máquinas. Muito show. Gente, essa foi a Cátia que me concedeu uma entrevista. Muito obrigado, Cátia. Obrigada, Cátia. Volte sempre, Fernando, na vontade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.